Tá aqui, tá aqui na boca já. Abre, 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 abre. Caralho, vocês dois são muito bons, truta. Para, para. Oi! Ah, tá ficando duro, para! Caralho, virou... Para que essa porra, mano. Virou site de porra não, essa porra, para com isso. Ai, é bonita, hein? Rapaziada do YouTube, tô vendo aqui no início do vídeo, mano. Só pra falar que se tu quiser ter uma interação mais de perto comigo, mano, me segue lá no Instagram, que eu respondo geral no direct, tá legal? Eu faço caixinha de perguntas direto, mano. E eu prometi para a rapaziada, mano, assim que a gente chegar a 10k de seguidores no Instagram, eu vou fazer uma semana inteira de lives sem boné e com corte do molequinho do avatar lá. Esqueci o nome dele, tá aparecendo na tela. Vou raspar a cabeça e tacar uma seta na cabeça e fazer lives sem boné, mano. Então segue lá no pai no Instagram, tem foto do pai sem camisa, tem foto do pai sem boné. Instagram tá aí na descrição, mano, é isso. Coloca minha música aí para a rapaziada, PHLY, dinheiro com P. Porinha, porinha, alô. Oh, yeah. 2k nunca fomos tão grandes. 3 planos já acabaram. Acabou a bala! Salve para os meus irmãos aqui da adoção que estão comigo vendo escondido, porque já avançou do horário da extração. Apostei tudo. Amigão, eu não sei jogar esse box, eu não sei jogar esse mapa. Você tinha que ter apostado contra. Eu não sei jogar esse mapa não, mano. O jogo tinha bugado. Os mapas para de graça. É, eu não sei. Cara, é porque eu tô jogando com o rumo, moleque, tá ligado? A rapaziada da live sabe que quando cair esse box eu dou dodge. E meu jogo eu dei alt-tab. Voltou. 1 FPS? Já vai voltar, mano. Fala, tá tudo bugado. Atrás do bombeiro, mano. Eu não sei nem o nome das posições. Dropa aquela, potizão. Aquela? Ah, lógico. Calma, peraí aqui. Peraí aqui, Tôzão. Ah, meu Deus. Calma, bebê. Não surta, não. Quem vai pegar o Spike, não? Tem costa, 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 costa. É mais um, mais um. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, gente. Ai, mano. E aí, filho da puta, vai morrer, não? Bora, que... Humilde, mani. Puchas gracias. Valeu. Durou, mani. É no bom, né? É aqui, né? Chama aí, mani. Primeiro costo. Já agradeço, meu mano. Fudeu, tô cego. Ai, eu não tô nem falando com ele, mano. Ai, quebrei a pata. Aqui eu não morro, não, né? Aqui eu morro. Eu morro, sim, certeza. Não, não tem como a Spike vir. Não, eu vou, eu vou, eu vou, mas pra longe. Morre nada, porra. Manda um salve do Yuri. Vou, vou... Vou, vou, você tem problema mental. Vou, você tem problema mental. Sove aí, mano. Porra, agora... Chegou a costa. Tô aqui contigo, sozinha. Abre nele. Vem, 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 vem. Tá em cima ainda, viado. Caralho, mano, eu fico muito perdido nesse mapa. Meu Deus. Você tem turete, não. Eu quero ter aquela doença lá. Como é que é o nome? Aquela síndrome de ser o mais gostoso do Brasil. Cadê essa porra desse homem, viado? Cadê? Cadê? Ah! O homem tava aqui! Ah! Não! Ele morreu lá do lado do mapa, moleque. Ele morreu lá do outro lado do mapa. Que ultou, filho. Ele não tinha ult. Ele tá com duas pontinhas agora. Ele não matou ninguém. Esquizofrênico! É, eu tô maluco. Você não virou o homem ali. Eu lutei só pra matar esse cara, velho. Clipa aí, cara. Que porra essa que aconteceu agora? Ele dá visão. Vai ficar me segurando. Oh, yeah! Espera, marotei. Boa noite, Téu. Boa noite, seu filho. Ninguém chutou tua prima, não, rapaz. Resta um inimigo. Ele morreu. Ali em cima. Acho que caiu. Tomando a visão. Pô, esse moleque some do nada. Cozinha, cozinha, cozinha. Como é que esse cara tá na cozinha já, mano? Você plantou sozinho aí, Jojo? Jojo é loido. 120 aí da praga. Caralho, eu não tô louco, cara. Pô, cara. Eu tenho que aprender a jogar esse mapa direito, né? Ô, sozinho, olha só. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? A partir de hoje, a partir de hoje, eu não vou mais dar doid em Icebox. Não vou. Então clipa aí. Pode clipar. Não vou mais dar doid. Eu não vou mais dar doid nessa porra desse mapa. Moleque, esse mapa já lançou há quanto tempo? Alguém já sabe do chat? E eu não sei jogar o mapa. Ele tá pra aí mesmo, velho. Nossa. Nossa. Tá todo mundo no ar, mano. Tem costa também, mano. Caralho, mano. Como é que tá todo mundo aqui, mano? Não faz sentido isso. Vou morrer aqui, tá? Tá. Tô com DST. O particular teu, né, mano? Eu, hein? Eu não te perguntei nada, filho. Caô, mano. Tô zoando. Luquinhas Gomes mandou gemidinha, hein? Comemoração uns 2k de cabeça. Pronto. Cabou. Pô, mano. Deixa eu ficar... Pô, mano. Rorra, é foda. Eu vou parar de gemir. Papo reto. Cabou. Cego. Ele tá blindado, mano. Ai, dois de vida. Basta, basta, basta. Ele tá morto. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Que boa é essa? Tempo B, tempo B. Eu ouvi aqui. Ai. Tá marcado, velho. Não, quebrou o bagulho. Caralho, tá colado, tá colado! Me ajuda! Paralho! Agora eu também tô fudido aqui, né? Chego de jeito que faz três dias. Moleque, eu nem sabia que dava pra ele me ver. Tem, ó, tem, ó. Morreu. Esse mapa é um lixo, vai se fudendo. Eu não vou jogar mais esse mapa, foda-se, não vou. Eu vou dar dodge em todos, foda-se. Mapo horrível do caralho. Vai se fudendo, moleque. Tô jogando Fortnite, eu tenho que ficar olhando pra porra do Rai. Vai se fudendo, eu tô olhando pra cima. Porra, mapa horrível. Pô, mano, eu tô jogando Fortnite aqui, pô. Tô olhando pra porra do Rai, mano. Não aguento mais, tem que ficar olhando pra cima nesse mapa horrível. Tá dronando aqui, viado. Quebra essa porra! Buceta aí, sozinha. Não sei, não delutou. Não sei. Viado, eu morri. Base, base, base com a sede. Eu morri, mano. Porque eu sozinho, ele me deixa sozinho, não quebra porra nenhuma flecha. Eu tava morto, velho. Eles voltam ainda, tem chance. Ai, MGS, acabou a bala. Vinda. O outro tava meio. Vou jogar por cima e defusei. Não, MGS. Era só ele defusar, cara. Era só ele... Joga, MGS. Você joga muito. Joga muito. Escorrego, subi lá. Brota. Nossa senhora, que que é isso? Bora, bora de facar na mão mesmo, foda. Tem dois lá na arma, mano. Spike, 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 spike. Caralho, onde eu tô? Nada mesmo. Vem, 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 vem. E aí, vocês... Tá dronando aqui, velho. Dá o quebra. Tá marcado. Quando tu trocar, tiro ou abre, viado. Tá. Tá aqui, tá aqui na boca já. Abre, 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 abre. Caralho, vocês dois são muito bons, truta. Para, para. Vai, vem, vem, vem. Vai, vem, vem. Match point. Ah, tá ficando duro, para. Caralho, cara. Caralho, virou... Para que essa porra, mano. Virou site porra não essa porra. Para com isso. Eu vou mutar. Cara, menino. Caralho. Coelho, mano. Foi geladinho, mano. Faz parede, vai plantar. Meu Deus, cara. Defusa aí, defusa aí, defusa aí. E aí, porra? E agora, porra? Cara, eu caí num vãozinho que parecia minha piroca. Bagulho pequenininho. Bagulho pequenininho. Eu consegui cair dentro dele. Seu reino é forte. Seu treino é pouca força. É mais, é tudo mais. É muito mais. O reino é forte. Seu sangue pulsa rápido. Eu posso fazer o que quiser. Eu quero bem.